Fala galera, beleza? Eu estou trazendo um tutorial de como baixar e instalar o hack do Point Blank atualizado. Bom galera, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do site RATSEBORN. Bom galera, o site está atualizado, totalmente atualizado. Fala vocês poderem estar baixando, vocês vão ter que criar uma conta. Ah, não sei se vocês já tem uma. Bom, essa é a minha conta. Aqui, mas vocês vão precisar estar criando uma. Vocês já apertam aqui em não criar uma conta. Não, criar uma conta agora. Aí vocês apertam lá e depois apertam lá em... Parece que é em... Assim, sei lá. Aí vocês se cadastram aqui no site da RATSEBORN. Não liguem se esses anúncios ficam aparecendo aqui, que eu não sei o que é, se os bots ficam aparecendo. Tá mó chatíssimo, velho. Vê se meu negócio é chato, só trava. Bom, como eu já tenho uma conta, eu não vou ensinar como fazer uma, que é fácil, não tenho dificuldade. E deixa eu fechar essa bosta. Nossa, mano, que coisa chato, velho. Vamos voltar lá pro site. Bom, eu vou logar na minha conta aqui, pra mostrar como é que faz pra estar baixando. Então, permanecer o lugar aqui, vocês podem estar fazendo isso também. Bom, agora é só ir em download e baixar o hack. Deixa eu aumentar a tela aqui. Bom, a gente tava achando um hack aí, de boa. Nossa, esse negócio fica atrapalhando muito a tela. Deixa eu aumentar aqui. É, acho que tá bom. Tô puxando mais um pouco a tela. Bom, acabou de baixar. Bom, vocês abrem aí. Eu tô usando o Opera, que eu acho mais rápido. Eu vou desnavegando, que eu acho mais rápido. Nossa, velho, coisa chata, mano. Mano do céu. Deixa eu minimizar isso aqui. Bom, se o seu for Windows 8, é Windows 8 por aí. Ele vai vir assim, mas se for Windows 7, eu acho que ele já vai vir com os livrinhos da WinRar. Aí, se o seu for Windows 8, 8.1, vocês pegam. Aperta aqui em adicionar para o arquivo. Dá um OK. Espera um pouquinho. Depois vai aparecer... Depois que vai aparecer o livrinho. Então, vocês podem estar excluindo isso aqui. Vou deixar na lixeira por enquanto. Bom, vocês apertem aqui em extrair arquivo. Não aperta aqui em extrair aqui. Em arquivo. Extrair arquivo em essa parte aqui. Bom, vou escolher aí a outra. Lá, que eu tinha. Vou escolher aí para não dar nenhum erro. Deixa eu escolher isso aqui também, né? Vocês podem estar excluindo essas coisas. Se liguem, se quiserem. Deixa eu botar mais para cá. Vocês abrem. Galera, lembrando que vocês vão ter que estar com o antivírus desativado. Senão, o antivírus vai dizer que tem... Tem... Vírus, blá blá blá. Vírus não. Troja. Ele vai... Ele vai detectar troja. Mas essa troja não é... Não é troja de verdade. Muita gente não reclama do Haxeborn. Ter essa troja. E não... Até agora não afetou o meu PC em nada. E faz muito tempo que eu uso e eu confio muito bem. Bom, para vocês estarem logando, vocês têm que executar como administrador. Bom, eu já executei. Bom, assim que vocês tiverem criado sua conta aqui no site, vocês vêm aqui e botem ela aqui. Deixa eu botar a minha aqui. Deixa eu botar aqui. E... E... Aí... O meu VIP tá... Como é? Eu tava jogando com o Hack até agora e meu VIP acabou. Quando aparecer esse mensal aqui, erro. Você não tem mais tempo de VIP. Entre agora no... Entre agora mesmo no fórum e para recarregar. Bom, vocês vêm aqui no site. Vêm aqui em recarregar VIP se você estiver logado. E... Fala aí. Deixa eu carregar um pouquinho. Vocês vêm aqui em recarregar VIP por duas horas. Vocês podem estar recarregando por dois dias. Mas paga por... Gastar crédito de celular. Quatro reais. Se quiserem, né? Não tô obrigando a ninguém a gastar. Vocês podem estar recarregando tudo. Lembrando que sua conta da Hacks Remorse pode ser banida em semanas e semanas. Que ela nem sempre... Ela nunca vai ficar pra sempre. Durar pra sempre. Deixa eu apertar aqui no canto. Dá no mesmo essa bosta. Bom, aí vocês têm que esperar no máximo 50 segundos aqui. O meu fórum tem uns 30 segundos. Pra recarregar o VIP. E é só esperar. Eu não vou cortar vídeo. Que eu não gosto de estar cortando vídeo também. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. A minha fórum tá fechando também. Nossa, que muita coisa, velho. É... Espera, me der um segundinho aí. Espero que vocês tenham me escutado bem aí. Não sei se está ruim. Bom, aí aparece aqui. Duas horas de VIP restantes. Recarregas afetuadas. Eu já recarreguei cinco vezes aí. Porque eu criei a coisa. Bom, aí vocês já estão vindo logo em. Que já vai. Aqui, ó. Olá, HCO Gameplays. Você tem duas horas restantes de VIP. Dá um OK. Você pode estar fechando isso aqui. Isso aqui também. E abrindo seu Point Blank. E iniciar. Deixa eu ver se tá gravando tudo certinho aqui. Tá. De sete minutos e vídeo já. Não abrindo, porra aí. Toda vez que eu... Coisa. Veio que alguém não tinha botar dele. Xing Code aí. Xing Code 3. O hack não funcionava. Mas ele voltou a pegar. Há umas semanas atrás. Há umas duas. Há três semanas por aí. Tá pegando de boa agora. Ah, minha garganta tá coçando, velho. Que saco. Vamos esperar aí. Cargar o Pitnake. O hack tá atualizado com novas... Com novos... Como é? Hack aí. Deixa eu ver. Acho que... Tem que... Eu não sei se vai gravar. Eu acho que não vai gravar o jogo. Mas eu teria que gravar no modo... Como é? Jogos. Tomado que grava, velho. Sem medo que seja travando aí. Bom, galera. Pra quem tem um Windows 8. Eu não recomendo baixar. Porque você vai tomar muito DC. Bom, Windows 8.1 já não dá DC. Windows 7 também. Se você tomar DC aí dá Xing Code 3. Mas tem como corrigir esse erro aí. Tem gente que fala que pode excluir esse negócio aí. Bom, vamos ver se pode jogar o hack tá aqui. Tem gente que fala que pode excluir esse... Programinha aí da Xing Code. E da Tecta Hack. Bom, deixa eu ver. O que eu tô sabendo é que tem esses dois novos aqui. E eu já já vou mostrar o que eles fazem. Eu não recomendo vocês botar um. Quando tiver aqui. Não recomendo logar com tudo um. E não recomendo botar tudo um, né? Também. Vou dizer os que vocês podem tá botando aí um. Um desespero a carrega aí. Galera, eu não tenho certeza se tá gravando os jogos. Se não tiver, eu corto o vídeo aí. Porque eu não tenho certeza mesmo se tá gravando. Bom, deixa eu botar minha conta aqui. Eu espero que esteja gravando o jogo. Bom, deixa eu entrar no server aqui. Vou entrar no modo boot mesmo. Porque eu não quero atrapalhar ninguém. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui. Não, melhor isso aqui. Nossa, eu já botei 5 minutos, 10 minutos. Mas. Não vou jogar isso tudo não. Só vou mostrar o que é que tem aí de novo. Bom, pra começar esse wowhack aqui. Você dá um e vê todo mundo. Você vê tudo que tem esse planeta aí. Você vê os bonecos. Você vê o wowhack aqui. Deixa eu ligar o hack aqui pra mostrar que ele tá funcionando. Eu vou botar o hack aqui pra mostrar que ele tá funcionando. Eu vou botar esse aqui que faz troca rápido. E como você vê o hack aqui já tá rolando aí. E se funciona no modo online e no modo... de qualquer modo funciona o hack aí de novo problema funciono. quando vocês falinou o hack tá funcionando. Os super carne que ainda tá normal. Do meu jeito Deixa eu ver De pistola Vou matar o Nafakisha Vem cá Ah tá travando Como vocês podem ver O hack tá funcionando aí de boa Bom galera, eu vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu peço a vocês que deixem aí seu like no vídeo E se inscrevam no canal E compartilhem Bom galera, eu vou ficar por aqui mesmo E valeu aí